Hoje eu vou falar do Barbosania gracilihustris. Ele foi um pterossauro que viveu no Brasil durante o período Cretáceo, mais especificamente na região nordeste. Ele era um pequeno pterossauro, tinha só 60 centímetros de comprimento e em torno de meio metro de altura. O bico dele, aliás, toda a porção da cabeça com bico media em torno de 40 centímetros. Era um bico bem fino e a mandíbula dele contava com 20 a 24 dentes longos e finos que ajudavam a pegar peixes e outros animais aquáticos. Ele também tinha um rabo bem curtinho. A história da descoberta do Barbosania é bem interessante. Ele hoje em dia está guardado no Museu Sintra que fica em Portugal e ele foi parar lá graças a seu descobridor, o entusiasta em paleontologia Miguel Barbosa. Ele é um português que veio ao Brasil na década de 70 e acabou adquirindo diversos fósseis, entre eles a placa fóssil que continha os restos do Barbosania. Em 2009, um amigo alemão do Miguel fotografou a placa e enviou as fotos a especialistas do Museu de Karlur, na Alemanha, que logo perceberam que a placa continha fósseis de um animal novo. Então eles pediram a placa e através de estudos outros que duraram em torno de dois anos concluíram que se tratava de uma nova espécie de pterossauro. Eles batizaram de Barbosania em homenagem ao Miguel Barbosa. Essa descoberta foi anunciada no ano de 2011, dois anos pelos paleontólogos Eber Frey e Ross Eugen, os dois alemães. Uma curiosidade é o nome da espécie Gracili rostris, que foi dada ao Barbosania. Isso porque em latim significa focinho fino, em relação ao bico longo que ele tinha. É importante falar também que eles acreditam que o material veio do estado do Ceará, mas não é uma certeza, pois o fóssil havia sido vendido de maneira ilegal. Provavelmente ele é da formação Romualdo. Não se sabe com certeza da onde, mas talvez da Serra da Mãozinha. Isto acaba dificultando ao entendimento da época que o Barbosania viveu. Eles estimam que ele viveu entre 113 e 93 milhões de anos atrás. Agora, a data exata não é possível dizer. Somente com mais fósseis e, até o momento, apenas um fóssil é conhecido do Barbosania. Infelizmente, o fóssil Barbosania foi vendido ilegalmente. Hoje se encontra no Museu Sintra, uma região de Portugal. Portugal. Ele está junto com uma coleção diversa de peixes fósseis, insetos e toda uma coleção que o Miguel Barbosa fez ao longo da vida junto com sua esposa. Isso fez com que o museu enriquecesse muito e hoje possui uma grande coleção de fósseis. Também, infelizmente, Miguel Barbosa faleceu em 2019. Mas ele deixa um legado de fósseis riquíssimos que ele colecionou junto com sua esposa ao longo dos anos. E essa homenagem com seu nome batizando o Pterossauro Brasileiro. Apesar do Barbosania está ilegalmente fora do Brasil, ele é um representante importante para a fauna pré-histórica brasileira. E quem sabe em breve novos espécimes serão descobertos. muito obrigado a você que assistiu o vídeo, segue abaixo as referências dele. Até mais gente, obrigado e falou! tchau tchau